A CIDADE NO BRASIL Aqui existem clubes incríveis. O engenheiro não está interessado no progresso. A única coisa que interessa para ele é o dinheiro. Alguma novidade? Por enquanto, nenhuma. Pode explicar o que acontece? Já deveria ter agido. Tem alguém que não me parece muito confiante nem muito seguro. Devemos fortalecer seu moral. A primeira coisa que eu vou fazer é incentivar o futebol feminino. Eu prometo. Você está me deixando nervosa, filho. Precisa se acalmar. O que foi? Está feito? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL